Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Então, hoje eu trouxe para vocês um vídeo onde eu vou contar para vocês 20 factos sobre mim. Espero que vocês possam me conhecer a partir desse vídeo. Espero que vocês gostem, deixem o nosso like, compartilhem. Aproveita também, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal. E me sigam nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vai estar passando aqui no ecrã para vocês. E é tudo, vamos para o primeiro facto. Facto número 1. Meu nome é Vânia Mariquinhas Lourenço Neto. Facto número 2. Nasci no dia 15 de julho de 1997. Facto número 3. Vou olhar na cábula. Todo signo de câncer. Facto número 4. Segundo alguns relatos da minha mãe, o meu parto foi feito em casa. Quer dizer, eu nasci em casa e não no hospital como toda a gente. Facto número 5. Quando criança, ganhei uma bicicleta em um concurso de dança que foi realizado pela empresa onde a minha mãe trabalhava. E nunca aprendi a andar de bicicleta, o que é incrível. Eu recebi uma bicicleta e nunca aprendi a andar com essa bicicleta. Já tiram isso. Facto número 6. Tenho um metro e sessenta de altura. Só uma coisinha. Smurf. Facto número 7. Na minha infância, fiz o que? Fiz parte de um grupo de dança. Facto número 8. Na adolescência, também fiz parte de um grupo de dança. Na verdade, eu participei desse grupo de dança por mera obrigação da escola. Mas eu participei. Ahm... Facto número 9. Já participei em eventos de moda no meu bairro. Ou eventos de moda não, concursos de moda do meu bairro. Como concurso de Miss, desfio de moda. No concurso de Miss, não ganhei. Infelizmente, saí Miss Fotogenia. Foi simpatia. Já não lembro. Mas é uma coisa parecida com isso. Facto número 10. Nunca gostei de participar em eventos ou eventos extracurriculares. Ou eventos da escola. Mas sempre participei. Por pura obrigação. Professores, dão a saber. Nunca gostei. Mas participei. Facto número 11. Nunca aceitei receber ou levar nenhum cargo na sala de aula. Porque chego sempre atrasada ou falto muito. Facto número 12. Já sofri bullying. Sofri bullying por causa dos meus lábios. Sofri bullying por causa das minhas pernas. Sofri bullying por causa dos meus olhos. Sofri bullying por causa do meu nome. Mas graças a Deus já ultrapassei essa fave. Facto número 13. Já fui inimiga do espelho. Por conta do bullying que eu sofria. Eu não gostava de me olhar no espelho. Durante um bom tempo da minha adolescência. Durante uma boa parte da minha adolescência. Eu não gostava de me confrontar ao espelho. Mas graças a Deus já enfrentei. Já superei essa questão da autoestima. E já me conheci melhor. Facto número 14. Nunca desisti de nenhum objetivo. Pois cá estou eu. Facto número 15. Me tornei mãe aos 16 anos. É uma parte da minha vida que ficou congelada lá. A minha adolescência ficou marcada por essa fase. Foi uma fase de muito aprendizado. De muita descoberta. De muita... Desenvolvi capacidades que eu não imaginava que teria. Tive que amadurecer mais rápido que devia. Mas graças a Deus já superei. Facto número 16. Depois de ser mãe. Me tornei uma pessoa muito consciente de si mesma. Me tornei uma pessoa mais capacitada. E me conhecia melhor. Facto número 17. Me tornei influenciadora por mero acaso. Então, nunca tive plano de ser influenciadora nem criadora de conteúdo. Epa, num dia minha irmã disse que queria abrir um canal no YouTube. Ter uma página. Fazer alguma coisa que tinha a ver com a internet. E eu fui. Ela só ficava nos bastidores. E eu que aparecia. E cá estou. Até hoje. Facto número 18. A mudança de cidade abriu a minha mente. E ampliou os meus horizontes. Então, eu saí da minha terra natal para uma outra terra. Nesse caso, para Benguela. Para poder estudar e essas coisas todas. Fazer a faculdade e por aí fora. Então, nesse processo, eu desenvolvi bastante. A minha mente, epá, explodiu de muito conhecimento. De novas visões e por aí fora. Facto número 19. Então, escolhi seguir a psicologia por ter registro de patologias mentais na minha família. Então, na minha família há muitos registros de psicopatologias. E foi um dos motivos que me direcionou também a fazer psicologia. Facto número 20. E não menos importante. Não sei nada. Pessoal, este foi o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Espero que puderam me conhecer assim, a partir desses factos. Se vocês gostarem bastante, eu trago mais um vídeo com mais factos sobre mim. Porque são muitos. Eu tive que simplificar e trazer apenas 20 factos. Eu não posso também entregar tudo assim, né? Tem que ter um bocado de suspense. Então, espero que vocês gostem. Partilhem o vídeo. Não se esqueçam de subscrever ou inscrever-se aqui no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. E é tudo. Beijos. Até o próximo vídeo.